Oi amores, vou gravar pra vocês vindo logo do que a gente vai fazer, né amor? Estamos indo por tiro aniversário hoje E estamos indo buscar a Nath lá agora Daí o que a gente vai fazer eu vou gravando pra vocês Manda salve aí Nath pro meu canal Falei que tava vindo buscar você Nossa, não é desculpa, não é desculpa, não é desculpa Não é desculpa, não é desculpa Não é desculpa, não é desculpa, não tem desculpa Eu não sei a sua foto que ela passou Eu não sei a sua foto que ela passou Eu também não vi É só mensagem que recebe todo dia Tá gostosa, né? Tá safada, tá Tenebrosa, é Esse cara é muito Cara, é perto do meu papinho Qual o olho dela tem? Pra quem não tá entendendo nada, o Paulinho aqui Colocou um monte de pimenta no refri dela Você colocou na borda? A gente ficou acabando no refri Não, não é refri, não Colocou na borda Coloquei um pouquinho só, uma gotinha Eu coloquei um pouquinho só, uma gotinha Eu coloquei um pouquinho só aqui, ó Eu coloquei um bravo Ele colocou pimenta no refri dela Ela tá morrendo aqui Tá cheio de pimenta Não confira em seus amigos, obrigada Então galera, não gravei muito aqui porque tô com vergonha Mas nós estamos no negócio de espetinho na cidade vizinha aqui Comendo rodízio de espetinho Por isso que eu tô falando bem pertinho, senão você não vai escutar nada Troll da Nati Troll da Nati A gente já caiu no encanto dos moleque louco Sabe o que faz não tem fala, então baby, espere pouco Quatro L no toque do gente Supre ele que sim, promete Porque surge o coisado ainda impressionado no nosso estilo Piranha sapeca, então pode trazer ela Quero exerte, dá um plato, banho, perigosa Na letão cancela As moças de família acertam que na meta Na favela é só pegar a mina perversa Que soar, soar, asdrator de cadela Que soar, soar, asdrator de cadela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na bandela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na bandela Vamos pegar, botar na chica E depois soltar na vó Mãe de sofrer, Isda Mãe de sofrer, Isda Mãe de sofrer, Isda Seu celular tem que desviar Olha isso, olha isso Olha isso É exatamente isso Olha, Nat, olha Veja que belezura Sonho, sonho Mãe de sofrer Meu Deus Eu vim aqui com o batom tudo borrado Pra dizer pra vocês Não sei se eu choro Se eu grito, se eu morro O que eu faço, gente Amanda Pontes Que tem um canal no YouTube Que postou que ela tava vindo embora Tava vindo pra Ponta Grossa Visitar a família dela Não repara na luz Aí eu fui e comentei Vou deixar aqui no cantinho pra vocês As fotos passando Sprint Fui e comentei Como eu não queria nada Achei que ela nem ia responder Ela respondeu Ela me desejou parabéns E felicidades na minha caminhada Cara, eu não sei o que eu faço Eu vou morrer, gente Ai, meu Deus Amanda respondeu meu comentário Caceta Ai, respira Respira, senão você vai morrer Eu tava deitada lá na cama Da minha mãe A hora que chegou Amanda Oliveira Pontes Respondeu o seu comentário Eu fui caindo assim da cama Eu não sabia o que fazia Meu Deus Meu Deus Então, amores Eu acabei de chegar na casa Como eu acabei de gravar pra vocês Contando Que a bunda respondeu no meu comentário E eu vim mostrar pra vocês Os presentinhos que eu ganhei Então, vou começar pelo menorzinho Eu ganhei esse batom aqui Da minha patroa Da Tati Que eu trabalho com ela no salão Ele é esse rosinho aqui Bem bonito Gostei bastante dele Obrigada Daí eu ganhei também Esse colarzinho Que eu tô usando aqui Deixa eu mostrar pra vocês Verem pertinho Que ele é tipo Uma arvorezinha Também nebrinha Que trabalha comigo no salão Ana Paula Essa blusinha que eu tô Que ela é um cropped Eu ganhei Ela tem um mic Um beijinho Um servetinho Eu ganhei do meu padrasto E daí eu ganhei A cesta Do meu namorado Que eu já comi algumas coisas Como vocês viram no vídeo E ganhei uma blusinha Pera aí Vou tentar mostrar E ganhei essa blusinha aqui Do Mickey Opa Da minha sogra também Linda, linda, linda Rosinha Com Mickey Adorei E ganhei essa blusinha Acho que foi isso que eu ganhei É Foram esses presentes Que eu ganhei E Qualquer coisa Depois Se tiver mais alguma coisa Eu mostro mais Mais pra frente pra vocês Porque da minha avó Acho que eu vou ganhar Mas ela não recebeu ainda Mas foi esses presentinhos Que eu ganhei Tá bom É Quero agradecer a todos Que me deram presente Lembraram de mim E é isso gente Então não se esquece De clicar em gostei Aí embaixo no canal Se inscreve no canal Se não for inscrito E esqueçam Se a sua boca minha Tá toda borrada De batom Tá? Então é isso Beijinho Tchau